Senta na ponto 40, senta na ponto 40 e se tu achar que é grande vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, senta na ponto 40 e se tu achar que é grande vai descendo que tu aguenta Na saída do baile branque me atracou com uma nominha, ela já tava logona mostrando sua calcinha Falando e perguntando tu que é o MC Ludinha, eu já tava instigado totalmente exigado Fui falando que sou eu e o que faltou pra dar um prato, arranquei ela pra casa sem maldade e sem problema Ela tirou a roupinha e dançou em câmera lenta Senta na ponto 40, senta na ponto 40 e se tu achar que é grande vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, senta na ponto 40 e se tu achar que é grande vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Na saída do baile do que me atraquei com uma nominha Ela já tava loucona, mostrando sua calcinha Falando e perguntando, tu que é o MC Luginha Eu já tava instigado, totalmente excitado Fui falando que sou eu e o que faltou pra dar um dado Arrastei ela pra casa, sem maldade, sem problema Ela tirou a roupinha e dançou em câmera lenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Senta na ponto 40, e se tu achar que é grande Vai descendo que tu aguenta Esse é o DJ Robert, mais conhecido que as few do WhatsApp Senta na ponto 40, e se tu achar que tu aguenta